Forte Molusco galera, no Forte aqui tem muita coisa interessante aqui no tema das rodadas, no tema das sordas, que level que eu preciso chegar até o Forte gringo? Galera, isso aí vai variar muito de cada player para cada player, o que eu sei galera e que eu fiquei um pouquinho frustrado é o tema do ranking que a gente está lutando contra players que usam hack, usam mod, tá galera? Eu não sei onde é que a Kefir estava com a cabeça no momento e na ideia deles fazerem aqui o Forte por level, tá galera? A Kefir mesmo sabendo que tem um monte de player que infelizmente acaba se beneficiando ilegalmente utilizando mod, utilizando hack. Galera, eu sempre falei isso, não é a primeira vez que eu falo, não tenho nada contra quem usa hack, contra quem usa mod. Só que eu não simpatizo e eu não sou a favor nem aprovo a utilização de mod hack, tá galera? Nem para teste, tá? Tem muitos players ali, muitos inscritos do meu canal que falam, ah gringo, mas eu só uso para eu testar e não sei o que. Mano, mesmo que diga que usa só para testar, velho, eu não acho válido, beleza? É a minha opinião sobre hack e mod. E passando uma informação aqui galera, eu acho que a Tabata foi que me falou e a Tema 7, que esses espinhos aqui galera não quebravam, quebram sim, tá galera? Vocês podem ver aqui que quebrou um desses espinhos no momento que a horda me atacou. O vídeo de hoje galera, tem ali umas dicas super importantes gente, dicas boas mesmo ali e tem um bug, vamos dizer assim, entre aspas, tem um bug ali rolando no piso 3 do Bunker Bravo, tá galera? Então fica ali até o final do vídeo, assiste completo que tem muita informação boa mesmo que vocês vão poder reaproveitar essa informação em benefício próprio de vocês, tá galera? Vamos lá, o tema aqui é, antes de falar do Bunker Bravo, tá? O tema aqui é do ranking, tá galera? Ranking aqui ó, se liguem gente, a gente vai ganhar a premiação que a gente estiver no top, tá galera? Eu já fui caindo, tá galera? Eu tava praticamente no top 5 aqui galera, fui caindo, logicamente cada semana que passar a gente, se não for fazendo as tarefas do forte, se não for evoluindo, eu já tô level 17, mas como podem ver eu tô caindo galera, tô caindo porque tá entrando muita pessoa usando mod, usando hack e pegando o top 5 assim ó, fácil fácil. Então a gente tá lutando contra hack e mod aqui galera, pra tentar ficar no top 5. O que que eu achei super ruim disso aqui galera? A gente vai ganhar no top que a gente ficar, eu tô top 25 galera, aqui ó, como podem ver. No momento que eu ficar aqui no top 25, vamos supor que eu fechar ali, que eu passe a fechar, eu já poder pegar as recompensas no final da temporada. E eu estiver aqui ó, no top 25 galera, não é que eu vou ganhar 15 motores, 20 placas de aço, 20, não, nada disso galera. Eu vou ganhar até onde eu cheguei galera, que vai ser aqui ó, top 25. Eu vou ganhar uma transmissão, vou ganhar 20 filtros e vou ganhar 5 baterias tá galera? No top que eu ficar que eu vou ganhar, eu achei um pouco broxante isso, porque eu jurava que a gente iria pegar todas as premiações. E não apenas as premiações que a gente conseguiu bater, não galera? Infelizmente não é assim tá? Então que já fique claro, se você pretende ficar no top 5, não ache que vai ganhar todas as recompensas do forte moz. Você simplesmente vai ganhar onde você estiver, que se for no caso o top 5, vai ganhar apenas isso aqui. Como a gente tá lutando contra as players né, que estão usando hack, estão usando mod. Na minha humilde opinião tá galera, não vale a pena você se matar, se esforçar, gastar os seus itens, gastar as suas armas, gastar os seus recursos. Para tentar lutar contra players que estão de hack e estão de mod. E você poder pegar 10 baterias, 30 polímeros, 1 transmissão e 5 botichões de gás. Mas tenta ficar no top 10 galera, que já tá bom demais, vai pegar 1 transmissão, vai pegar 20 borrachas, vai pegar 25 motores e vai pegar também 5 botichões de gás. E a minha dica para vocês tá galera, não se mata, tenta ficar no top 10 que já tá de bom tamanho. Agora vamos embora para o bug que tem ali no vídeo tá galera, o vídeo ali do bunker piso 3, beleza? Lembrando galera que hoje temos live lá pela de live tá galera, a live de hoje vai ser massa pra caramba. Eu vou estar fazendo piso 4 do bunker brabo e além do piso 4 do bunker brabo que eu quero passar mais alguns macetes lá dentro do piso 4 do bunker brabo. Eu vou estar completando aqui algumas tarefas e enfrentando a horda lá no Forte Moss em plena live tá galera. A minha live de hoje começa 20 horas da noite, horário de Brasília. Conto muito com a sua presença, lembrando também que tem sorteio de passe de batalha galera. Eu estou sorteando passe de batalha toda Santa Live galera, toda Santa Live tem alguém que sai com o passe de batalha da live. Então conto muito com a sua presença, apenas 2 horinhas de live, vai lá, é o primeiro link aqui embaixo na descrição. Vejo vocês 8 horas da noite lá pela de live, é nóis! Bunker brabo galera, o bunker tá muito top e agora vou passar pra vocês um bug que está rolando no bunker brabo. Primeira coisa que vocês tem que fazer galera, chega na tua base, toma um banho galera, toma um banho, tu tem que chegar no piso 3 lá super limpo tá. Chegando lá tu vai tomar 2 latinhas de cerveja galera, na verdade é 3 tá, tem que tomar 3 latinhas de cerveja. Estou falando isso, se tu chegar lá, recém tomado banho, agora se tu chegar lá e tomar 3 cervejas, até ficar aquele símbolo amarelo em cima da cabeça, tu já vai estar preparado para fazer o macete aqui no piso 3 tá galera. Funciona no piso 3, teria que testar nos outros pisos, como podem ver eu fiquei com o amarelo em cima da cabeça, vocês já vão entender porque que tem que estar fedido para fazer esse macete. E relevem galera, que eu fui tudo full acá tá galera. Fiz isso para chegar o mais rápido possível no boss tá galera. Vocês podem ir de uma forma um pouquinho mais econômica, que para isso eu vou estar trazendo em outro vídeo. Eu fui apenas com o AK galera, para chegar o mais rápido possível lá no boss né galera, e poder estar mostrando para vocês o macete. O que que eu vou fazer? Eu vou deixar o personagem aí indo até chegar perto do boss. Reparem em cada detalhe do vídeo, para vocês não ficarem perdidos né. E quando chegar no boss, eu vou explicar ali como é que está funcionando ali o macete, beleza? E quando chegar no boss, eu vou explicar ali como é que está funcionando ali o macete. E quando chegar no boss, eu vou explicar ali como é que está funcionando ali o macete. Super rápido aqui galera, e tendo executado o último zumbi do piso, antes do boss, a gente tem que fazer algo muito detalhado aqui galera. Reparem que eu fui para esse canto da entrada da sala. Não vai funcionar se vocês não estiverem no vermelho tá galera, vocês tem que estar no vermelho. Tem que tomar ali a última latinha de cerveja, para vocês ficarem ali totalmente no vermelho tá. Tem que ficar com o fedor na cabeça no máximo, por quê? Porque o fedor que vai acabar atraindo o boss galera. Aí vocês ficam nesse canto, a porta vai fechar e vocês reabrem a porta. Voltam de novo para o canto e como podem ver no minimapa, o boss chefe já começa a seguir vocês tá galera. Eu aconselho vocês ficarem esperando que o boss apareça no minimapa tá galera. Não fica muito próximo dele, senão ele vai dar aquele berro. Só que para ele dar o berro, ele vai ter que parar galera. Quando ele para, isso aí é um problema muito grande, porque acaba meio que demorando mais para o boss se afastar da sala. Tu vai ter galera, que chegar no boss no mínimo tá, com 90, 80 de vida como muito tá galera. Pode chegar com um pouquinho menos de vida? Pode. Aconselho vocês colocarem também na habilidade correr, caso vocês tenham a habilidade correr equipada com vocês. Ó, o boss chegou até esse canto da sala, ele chegando nesse canto que vocês estão vendo no vídeo galera. Já pode descer o chumbo nele tá. Aqui galera, tu vai ter que ser rápido. Muito rápido, quanto mais rápido tu conseguir matar o boss, é ali que vai estar funcionando o macete tá galera. Porque vocês estão vendo que a vida dele está descendo, e quando a vida dele desce, os zumbis das salas começam a ser liberados. Como viram, eu estou full acá, o que me deu tempo de eu matar ele rápido. Depois que tu mata ele, gente, tem que correr tá. Correr muito para a entrada lá, mandar a caixa para cima. Depois que tu mandasse a caixa para cima, ó, olha lá no minimapa, os zumbis lá vindo tá galera. Aqueles das salas. Tem que matar ele muito rápido. A tua vida vai começando a se regenerar aos poucos, porque depois que tu finaliza o boss, a tua vida começa a ser regenerada. Tu vai correndo até a sala onde tem a caixa né galera. Manda a caixa para cima, acabem meio que me enrolando ali, mandei a caixa para cima. E dá o tempo exato galera, para tu fugir, sem ter que enfrentar aqueles 4 zumbis da sala do piso 3. Achei muito top, muito irado galera. Não tem muito mistério tá, vocês viram ali que é relativamente fácil. O segredo é qual, tu vai ter que chegar no boss, com o amarelo de fedor até o boss. Chegou no boss, toma a última latinha de cerveja. Abre a porta do boss, fica contra o canto da entrada da porta. Aí depois, né, a porta vai fechar. Tu volta para trás, abre a porta e o boss começa a sair da sala galera. E aí tu tenta levar ele o mais longe possível. E depois tu desce chumbo tá, até finalizar ele. Corre até a saída, manda. Forte Molusco galera. No forte aqui tem muita coisa interessante aqui, no tema das rodadas, no tema das hordas. Que level que eu preciso chegar até o forte gringo? Galera, isso aí vai variar muito de cada player para cada player. O que eu sei galera, e que eu fiquei um pouquinho frustrado, é o tema do ranking que a gente está lutando contra players que usam hack, usam mod, tá galera? Eu não sei onde é que a Kefir estava com a cabeça no momento. E na ideia deles fazerem aqui o forte por level, tá galera? A Kefir mesmo sabendo que tem um monte de player que infelizmente acaba se beneficiando ilegalmente. Utilizando mod, utilizando hack. Galera, eu sempre falei isso. Não é a primeira vez que eu falo. Não é a primeira vez que eu falo.